Como planejar as contas no fim do ano? Começa em Ouro Preto mais uma edição dos Jogos da Melhor Idade. Santa Casa recebe inscrições para a jornada pediátrica e as atrações culturais para o seu final de semana. Olá! Você já sabe o que vai fazer com o seu décimo terceiro? Dezembro é um mês visto por muitos como a época dos gastos. Presentes, festas, férias. Mas especialistas alertam os consumidores. Antes de gastar, é preciso planejar. De acordo com a pesquisa da Federação do Comércio, Bens e Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio, 35% da população no estado compram por impulso ou se rendem às promoções. Nossa equipe foi até as ruas de Ouro Preto para saber como as pessoas estão se programando para não terminar o ano no vermelho. Apenas pouco mais de 25% dos mineiros pensam em comprar presentes de Natal com o décimo terceiro, enquanto quase 40% pretendem quitar dívidas, segundo a Federação do Comércio de Minas Gerais, a FEComércio. Por que o consumidor deve tanto? O brasileiro endivida tanto porque ele não planeja os seus gastos. Ele não planejando os seus gastos, quando ele assusta, ele já está endividado. Endividado com cartão de crédito, com cheque especial, com pequenas dívidas por consumismo. Nós vemos na televisão, sempre vai falando para você consumir e você entra nesta onda e quando você assusta, você já está endividado. Pelas ruas de Ouro Preto, as pessoas dizem como planejaram os gastos no fim de ano. Eu comecei a mexer com a construção, então a gente está deixando para comprar mais. Comprar depois, não agora. Mas o povo, muita gente compra para comprar cedo, porque pensam em não encontrar. Mas eu creio que o comércio, eles abastecem bem, não precisam se preocupar com essa coisa. Eles sempre sabem que o pessoal compra mesmo. Gastar, agora não. Alguns presentes, mas tem que pagar as contas no início do ano, que começa feia. Para os comerciantes da cidade histórica, as vendas de Natal têm trazido histórias diferentes. Está tendo mais procura para festas, casamentos, de formatura, mas para fim de ano, meses presentes, ainda não. Eu acho que mais eles estão pagando as contas deles, atrasadas. Esse ano eu vou fazer uma reforma na loja, porque minha loja está muito feia, então eu vou fazer uma reforma. Mas sempre mesmo para pagar duplicata, cheque, andar em dia com os compromissos. Segundo a economista Cristiane, o consumidor deve se planejar para evitar dívidas ou liquidá-las. A melhor forma de controlar o orçamento é você fazer uma planilha de gastos, em que nessa planilha você lista, né, por dia todos os seus gastos. Pequenos gastos também entram, porque tem muitas pessoas que acreditam que a compra de uma bala, a compra de uma blusa, não deve entrar como gasto, mas é um gasto que você tem, mesmo que seja 50 centavos, você tem que colocar nessa planilha. Assim você verifica para onde você está gastando o seu dinheiro, o seu salário. O planejamento é o ideal, mas as promoções de Natal fazem com que mais de 35% dos consumidores comprem por impulso. Se quem tirou o consumidor na tradicional brincadeira do amigo oculto pode ser surpresa, os gastos do começo do ano não são. A maioria das pessoas já pensam, eu vou comprar o presente de Natal, né, mas a melhor coisa que a pessoa tem que fazer é poupar esse décimo terceiro, né, esse que sobrou do décimo terceiro. Porque no início do ano vem a maioria das dívidas, ou seja, é material escolar, é o IPVA, é o uniforme dos filhos. Então, se ele poupar, ele vai evitar de entrar em novas dívidas. Começa em Ouro Preto mais uma edição dos Jogos da Melhor Idade. As atividades que são abertas à população acontecem até domingo. A repórter Karine Nunes conversou com a organização do evento e tem mais informações. Esta é a quinta edição dos Jogos da Melhor Idade que incentiva a prática de atividades físicas através de competições. E para falar sobre o assunto, eu converso com o diretor de esportes e organizador do evento, Edson Fonseca. Edson, quais atividades serão realizadas nos Jogos da Melhor Idade? Nós teremos os jogos de salão, que é o dominó, o xadrez, a dama, jogos dessa natureza. Os jogos especializados, onde a gente vai nas quadras, chamado esporte indoor, o futsal, o basquetebol, o voleibol, adaptados automaticamente pelo fato da idade. E também nós vamos ter uma corrida, desculpa, uma caminhada orientada pelas ruas de Ouro Preto. E além de exercícios, em que mais essa iniciativa pode ajudar na vida dos idosos? Ah, sim, a sociabilização, o fato de estarem ali competindo, brincando, sair do cotidiano, do dia a dia, eu acredito que contribua muito, realmente, para um todo, para esses idosos. Edson, e quem pode participar do evento? Todas as pessoas acima de 45 anos de idade, porém, nós fizemos duas reuniões, onde foi feita as inscrições sobre os jogos, porém, então, os jogos em si, eles estão fechados, as inscrições, porém, a caminhada orientada, todos estão convidados. E lembrando, só que a caminhada, ela vai ser pelas ruas de Ouro Preto, e a largada e a saída dela vai ser a rua Prefeito Washington Dias, em frente ao Ouro Preto Tênis Clube. Obrigada pelas informações. Lembrando que os jogos acontecem até este domingo, 11 de dezembro, no Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto, na rua Pandiaca, Lógeras, 880 Balxita. Confira a agenda para o fim de semana em Ouro Preto e região. Nesta sexta, a companhia de balé Tânia Soares se apresenta no SESI Mariana, às 6 da tarde e às 8h30 da noite. Com o tema Contos de Nárnia, a equipe de 95 alunos com a faixa etária entre os 4 e os 25 anos se apresenta também no domingo. A última sessão é às 6 da tarde. Os ingressos serão vendidos a R$ 20,00. A meia entrada custa R$ 10,00. Informações pelo telefone 3551-1041. Em Ouro Preto, começa a festa de Santa Luzia no sábado e se estende até terça-feira. O evento será no Distrito de Santo Antônio do Leite e as atividades começam a partir das 6 da tarde. A programação da festa inclui shows diários a partir das 8 da noite, sempre com temas religiosos. Para mais informações, ligue no 3559-3200. Também nesta sexta tem a apresentação do órgão da Igreja da Sé às 11 e meia da manhã com a organista Elisa Freixo. Ainda na Igreja da Sé, neste domingo, ao meio-dia e 15, quem comanda a apresentação é a organista Josinéia Godinho. Os ingressos serão vendidos a preços populares e custam apenas R$ 5,00. Entre os dias 17 e 18 de dezembro, a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto realiza a jornada pediátrica. O foco da ação é atualizar o conhecimento de profissionais da área de saúde especializados em pediatria e neonatologia. Haverá um circuito de palestras e discussões aberto a profissionais atuantes e estudantes universitários. A jornada acontece no auditório do bloco de salas da Universidade Federal de Ouro Preto, o anexo ao prédio de medicina. De 8 da manhã às 6 da tarde. O evento conta com 10 palestras para discutir projetos que serão realizados em parceria com os colaboradores da Santa Casa. O objetivo é aprimorar e aumentar o nível técnico-científico da equipe. A jornada é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Mineira de Pediatria. Interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia 10 de dezembro pessoalmente na Santa Casa. Basta procurar a enfermeira Clara Morena ou então enviar um e-mail para maternidade arrobas. santacasaouropreto.com.br O limite é de 120 vagas. A Santa Casa fica na rua José Moringa, número 620, Vila Itacolomi. Informações você encontra no telefone 3551-1133. Quem quiser sugerir matérias para o Plano Aberto, basta enviar um e-mail para tv.ufop.br. Obrigado pela companhia e até o próximo Plano Aberto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto